Com certeza, e nas certezas ou incertezas, eu começo esse vídeo aqui, filiado em Santos, aproveito para agradecer o filiado de Santos, que assim eu posso ficar mais com ela. Estamos indo para o Correio, hora do almoço, maravilha! Eu vou aproveitar nesse meio tempo, desculpem a ausência de vídeos, eu queria estar muito mais frequente do que vocês imaginam, igual o batimento cardíaco quando vai a 160, mas eu estou com os outros projetos... Pela licença que eu estou falando, estou com outros projetos aqui que estão me consumindo bastante e eu não estou conseguindo parar para fazer vídeo, mas não tem problema, não vamos reclamar, graças a Deus, muito obrigado, Senhor! E quero trabalhar um pouquinho da MotoGP com vocês, eu não consegui assistir, esse fim de semana foi um fim de semana de curso, e no sábado eu peguei só o classificatório do MotoGP, muito obrigado! E aí eu não vi, a corrida também não vi, para falar que não vi, eu vi alguns insights, porque eu consegui acabar o teórico que era meio-dia, aí fui fazer os exercícios na pista, entrei uma bateria de curso, eu parei lá na TV para dar uma assistida, a gente conseguiu ligar o MotoGP lá no dia, foi sensacional ontem, inclusive obrigados a todos que foram no evento, muito obrigado, foi top! Teve um aluno de Minas, né? Então o cara veio de Minas, de Minas, só para vir para cá, aliás, o Luca, ele tem uma ninjinha lá, que ele emprestou para esse aluno aí, né? Foi! Então tem uma moto, se você não tem moto, você arranja macacão, capacete, bota, luva, não vai arranjar em outro lugar que não seja lá, pelo amor de Deus, isso seria uma ofensa para o seu amigo aqui, a moto tem lá, uma pelo menos eu sei que tem, então corre, não fica de fora que seis ou cinco é o próximo, vamos levar a Dela Motos aqui? Sim, não, calma, deixa eu chegar, não, espera, eu vou, eu vou chegar lá e depois eu vou até deixar um pouco dos dias que ela grava, ela fez um on-off ontem, ficou bacana, uns textos eu vou colocar aí, você abandonou o canal, né? Não, pô, tem que fazer, né, 10k, 10k, a galera merece. 10 mil lá no canal dela, é, você faça um, faça vídeo, por favor. Sim, senhor, mesmo não postando vídeo, você vai fazer em consideração, certo, muito bem, tá bom, troca, faça, troca de suporte um pouco. Mas enfim, o que eu posso te falar é o seguinte, vamos lá, falando de Moto2, Boa! Cara, esse, 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 esse clarify do Moto2 foi interessante, né, o Chave Virgem, mandou bem, muito bem, Baldassari também apareceu, Miguel Oliveira na corrida, o Matia Pazzini tava com um demônio no corpo e levou a corrida. Mas Miguel Oliveira acelerou forte, o Chave Verde, meu, tomou um raíça, recuperou, voltou, foi forte. Cara, o João Mir vai dar pau no Marques, no irmão do Mac Max, certeza. Eric Granado, vamos falar de Eric Granado, acho que o resumo maior do Moto2 pra gente que é brasileiro interessa é Eric Granado. Eric Granado eu tive a oportunidade de andar com ele em 2015 e 2016, né, 2015 no Moto1GP e 2016 no Superbike. E o moleque, ele tá um nível acima de nós brasileiros, pra mim é o melhor brasileiro em atividade, não tem o que se discutir, tá. Graças a ele a gente evoluiu muito, essa aí é essa hora, vamos andando mais pra cá, voltando. Eric Granado, né. Isso. Então assim, eu tive a oportunidade de andar com ele, você tem que pensar o seguinte também, né, vamos lá, tá. Porque você vê a discrepância que ele faz com a gente, né, então, você fala campeão brasileiro, tá, mas peraí brasileiro. Eu, segunda-feira eu tô trabalhando, tá, hoje eu sou autônomo, mas eu não posso, não dá tempo de segunda-feira agora treinar, ou na terça, ou na quarta, na quinta, sei lá, eu quando, porque se eu não trabalhar não ganho dinheiro, ponto final. Então eu, sou administrador autônomo, o outro é veterinário, você é médico, a senhora quer passar toda a licença absoluta, né, então, nada. Então, quer dizer, tá todo mundo trabalhando, se tiver que você contar no grid lá de piloto, piloto profissional, tem cinco no máximo, juntando todas as categorias. Tá bom, vai, dez, juntando todas as categorias. Então assim, é um negócio que não, e a gente, das condições pra treinar, é, pô, aí, então, quer dizer, eu não consigo treinar durante a semana, então, meu treino é na etapa. No curso, eu tô dando curso, se eu consigo fazer uma última bateria de um track day, posso, eu pego lá pra dar uma acelerada, ainda eu pego um transit, e é assim, porque eu tô dividindo pista com toda a gente. Então, é, ele teve oportunidades que eu não tive, e que outros brasileiros também não têm. Eu comecei a pilotar uma moto profissionalmente com 25 anos de idade, ando de moto desde os 12, profissionalmente com 25, nesse, dos 25, um ano e meio parado, só me recuperando de lesão. E, é, ele nasceu fazendo isso, graças à família dele, que deu a oportunidade, que bom, né, que é importante um brasileiro estar lá, então, ele teve condição, se aprimorou, se dedicou, porque não adianta nada só ter condição e não ser dedicado, ele foi dedicado, ele é dedicado até hoje, e tá colhendo os frutos. Teve uma janela importante lá fora, e quando ele voltou, você vê a diferença que ele era em relação a nossa. Não só com o piloto, mas também o equipamento dele era muito superior do que o meu, por exemplo. Em Goiânia, a moto ferveu, ele tava com um radiador de escana desse tamanho, fora o kit HRC, a suspa linda, que eu gostaria muito nessa moto. Um puta equipamento com um puta piloto, dá esse puta resultado, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Então, assim, de Brazuca, ele é o melhor hoje, e tem que tá lá fora mesmo. Mas eu não, eu não deixo de elevar o nível nacional com as condições que a gente tem. Ninguém tá treinando hoje, tá, 90% do Gris não tá treinando, e quando vai lá, representa também. Então, aí vocês têm que levar em consideração, assim como a consideração nossa em abrir uma passagem, quando tem a oportunidade de um ser humano tá vindo, né, isso tá muito importante aí nesse... Então, falando disso, é o seguinte, Eric Granado levou o Seve na moto 2, com uma moto Kallax, se eu não me engano, era 2014 ou 2015, e fez um puta no campeonato. Deu pau até no americano, que é o Johnny, não sei o que, que tá andando aí no moto 2, e de repente o moleque acendeu, mas levou o moleque. Então, assim, eu tive a oportunidade de conversar com ele outro dia, que a gente fez um trabalho junto, no qual eu não posso falar também, por motivos extracurriculares, mas eu conversei com ele, e... Você tá cansando o braço, né, velho? Ô, rapaz, mas pode ir. Eu me levo daqui, daqui que eu levo. Não, você fala, pode ir que eu fico aqui, ó. Daqui que eu levo. Então, é um ano semi-novidade pra ele, certo? Não é um ano novo pra ele, ele já esteve no MotoGP, então é semi-novo, tá? Começa daí. Mas, com um chassi totalmente novo, Suter, eu me lembro só de um cara que pilotou bem esse chassi. E no final ainda, Agueter, é o cara que montou legal nesse chassi, e tocou bacana. Chassi suíço, o cara é suíço. Beleza? Então, porra, Katsu, é claro que tem que agradecer a oportunidade, pelo amor de Deus, mas pra que colocar um chassi Suter, filhos? Aí não é culpa do Eric, é a equipe. Pô, todo mundo, você vê lá, o que é o Unanime? Kalex. Pô, KTM tá se superando, legal. Tem aquele speed up lá, sei lá eu. Mas, Kalex, KTM, a gente viu o trabalho que foi feito, ficou bom. Então, você tem essas duas portas aí. Não sei qual que é o custo, eu tô falando uma coisa que eu não tenho ideia de como funciona. A gente não sabe como é que funciona os bastidores. Mas, porra, Suter, velho. Suter. Então, aí é foda. Aí fora os outros problemas do motor que ele teve, uma série de coisas. E ele me falou que o chassi Suter é um chassi... Claro, as motos são tudo tipo Dagster lá e moto protótico, assim, não tem nada a ver com o que a gente anda. Mas ele falou que o chassi Suter é um pouco mais alto. Então, o chassi mais alto é como se você tivesse com a mesa mais alta, que é bom pra curva de raio longo e tal. Curva noventinha, curva muito fechada, chassi alto não funciona. O chassi baixo ele é melhor. Então, o Kalex, no conjunto total, ele é superior ao Suter. E o Kalex tá... Meu, você vê que ele vem já há muito tempo. Você pega a marca VDEB, é Kalex. Então, sei lá. Ele vai apanhar um pouco esse ano e, infelizmente, ele tem que fazer uma semi-adaptação. Tem pistas que ele não anda. Tem uma série de fatores e tal. Você vê, o Manzi não tava indo bem e, de repente, se adaptou com a moto. Então, cada um tem um tempo, cada um tem uma coisa. O foda só é o seguinte. É nesse meio tempo ele não trazer muito resultado, acabar a grana, a verba e não acreditar em não continuar, entendeu? Eu acho que um ano é pouco. Mas, enfim, vamos acompanhar, vamos ver. Eu espero que, pra mim, se ele pegar a top 15, pra mim, é primeiro lugar nesse ano de dificuldade. Então, é isso aí, a minha questão no Moto2 com ele. Porque se você pegar o nome em relação dos nomes ali, só tem nome forte, chefe. Então, respeita, porque o negócio é outro. Pegar o que ela é indígena de lá, trazer pra cá, dar um tapa em todo mundo aqui. MotoGP, será que tá ficando boa a imagem? A distância. Jack Miller fez a melhor estratégia do final de semana, acreditou, mandou uma raça, me chamou do pneu slick na última volta do classificatório e meteu tempo, irmão. Parabéns. É isso. O resumo do qualify, pra mim, é esse. O MotoGP, essa corrida foi recheada de erros pra mim. Primeira coisa, Jack Miller, estrategista, colocou lá pneu slick de novo, o cara é Jack S total, fez uma puta estratégia, ia levar todo mundo, aí a porra da federação resolve dar um... Então, quer dizer, cagada total, não tem que ser assim. A moto do Max morreu. A moto morreu, amigão, não tá ligando, você não vai dar tranco. Você vai botar a moto no lateral e vai empurrar. Quer dizer, o cara dá tranco, religa a moto, fica todo mundo esperando, pneu tá esfriando, porque o pneu tem que tá quente, né? Ainda ele sai na contramão pra ligar. Porra, e aí? E tem que largar dos box. Então, já, meu, já cagou... Aí, daí, pra lá, cagou tudo. E depois ele me dá no Lex pra Garó, já, não acontece nada, né? O Zarco também colocou no Pedrosa, o Pedrosa voou e não teve nenhuma punição, porque eu acho que uma coisa é o seguinte, tá? Beleza. Você dividir frenagem, legal. Porra, tamo lá junto, saí do vácuo, tô aqui e tal. Gente, vocês viram? Tamo dividindo frenagem, foi. Agora, uma coisa é o cara tá no meio da cruz, você vem se perdendo todo e... Entendeu? Tipo, porra, eu tô aqui, o cara tá lá, é tipo... Vira, vira, vira assim, ó, peraí. Eu tô aqui, o cara tá no post, o cara nem me viu, o cara já entrou na curva e eu venho me perdendo, eu venho me perdendo, donei ele e entro. Isso não. Usar o cara de paredão, quer dizer, você vem caindo e vários dos dentes já vêm, que o cara vem se perdendo, já perde a frente e leva o outro de tabela. Isso não. Disputar frenagem, legal. Uma passagem limpa, legal. O cara deu uma calabrida na mesma coisa, você tava lá atrás e botou, legal. Agora, vem se perdendo e dá. Meu, focar a perna dos caras e dá. Não. Então, assim, já deu no Spargaró, deu no Valentino. Por inição total, tinha que ficar umas três corridas sem andar. Pra mim, é isso aí. E, cara, o Curtilo fez uma corridaça, o Meyer Miller fez uma corridaça, o Zarco fez uma puta corrida, mas tinha que ser penalizado também, porque jogou o Pedrosa na parte suja. Também veio se perdendo, tá? Então, mas fez uma excelente corrida, mas se perdeu, tinha que ter tudo perdido. Por quê? Porque o Rins fez uma puta corrida, velho. E o Rins merecia ter subido no pódio. Infelizmente, não subiu. Então, assim, parabéns, Curtilo, que mandou muito. O cara é britânico, né, velho? O cara é... Vai disputar com ele lá. O Zarco, mas pra mim tinha que ser Curtilo, Rins e Miller. Esse era o pódio que pra mim tinha que ser tecido, mas tudo bem. Mas a corrida foi um puta corridaão. Rins, parabéns pela corrida. E é esse o resumo, filha. Espero que vocês tenham gostado. Fica com um pouco das imagens do evento também. É um vídeo mais longo, mas é um vídeo saudável, cheio de amor, cheio de conhecimento, cheio de cultura, cheio de alegria. Você quer falar alguma coisa? Você não falou nada, né? Você simplesmente foi o coadjuvante nesse vídeo. É, eu tô de suporte. Suporte técnico. Suporte. Mas é isso. Eu vou começar a fazer análise de MotoGP. Boa. Só que eu vou meter o baita no mundo. Olha, é o seguinte. Eu fiz porque a galera... Eu não respondo direct. Perdoa. Tem alguns outros que eu respondo, mas a grande maioria não. Não dá pra mim. Mas eu leio. Então, eu vi que a galera tá pedindo. Eu espero bastante visualização e like nesse vídeo. E se a próxima data estiver tranquila, fim de semana sossegada, eu vou pegar de caba-raba o MotoGP e vou fazer um resumo top. Beleza, filhos? Estamos te garantindo tal. Seis e meia da manhã. Era pra estar mais cedo, mas estão atrasadas ainda. Atrasadas. Trinta minutos. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Eu vou fazer um off hoje. Se não se morre, aí você... Não quero um bocinto agora. Também seis e meia da manhã, tá todo mundo dormindo, né? Tá cinco segundos também. Acordar o seis e meia da manhã, uma puta falta de respeito. Ele tá dormindo aqui do lado. Aí você vai lá mexer nele. Seis e meia da manhã, você queria que a sua mãe chegasse pra você? Sua mulher, seu marido. Se ele mexesse em você seis e meia da manhã. Eu seis e meia da manhã. Eu já acordei, tomando café da manhã. Eu já fiz aquela corrida no parque. Agora eu estou pronto pra trabalhar. Rapaz! Só ele acorda. Rapaz! Seis e meia da manhã. Rapaz! E eu vou fazer um off hoje, né? Da nossa vida de... Vai fazer um off minha sem bermuda. Tem um filme, se não é que é filme. Aliás, a gente foi ver aquele silêncio total lá. Filho bacana, assiste lá. Só tem uma coisa pra te falar. Não é spoiler, nem nada. Não, isso aí desceceu pra ele fazer. Logo no começo assim, tava no dia 89, depois já vai pro dia 400. É um bagulho de silêncio, certo? Ninguém tosse espirrar naquela porra. Eu fiquei com isso na cabeça. Nem peida. Nem da descarga. Não, descarga não. É. É foda, velho. O que eu pensei? Puta e pra cagar. Então, deve ser no matinho. Sem fazer barulho. Faz barulho da hora de ficar no chão. Foda. Essas coisas eu fiquei pensando. Eles devem ter feito em cima da areia, né? Quanto tá aqui? 269 oitilênio. É, vamos entrar 269 aqui, ó. Então é isso, gente. Olá. E eu dei pra cima de Rio. Ai. Paraguai. Paraguai, o que é? Paraguai. O que é o famoso Jagunço Fest, pô? Olha, olha. Fest. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Ate na Thane. É. Olha, tudo bem, mano. Se liga, se liga, se liga. Ogrol, né? Ogrol. Vai, chefe. Bambeira. Tudo bem? Josépe. Não, é Vitor Luciano dos Valcarec. Instrutor. Staff. Staff, staff, staff. Staff. Diretoria. Porra. Demorou, mas eu cheguei lá, você vê? Eu chego, eu chego. Chega, né? Caças a Deus. Você é Vitor? César Luciano. César Luciano. Isso. Parece mais. Ela? É. Tadeu, é aquela filha da cirurgia. Para, Vitor. É Juliana. Olha esse Sacha. O senhor? Está limpo. Pega, 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 pega. O senhor? Eu vou te dar um filtro para a galera. Eu cheguei seis da manhã. Chega, bom galera. Chega, chega, chega. Pega os caras, tipo, na série do negócio Ó, eu também Se você gosta de funk, você não vai vir funk aqui, porque eu não gosto Falei que ele ia chegar nervoso, você pegou, você pegou esse ovo? Chico, você tem dois turutos para entrar no macacão, olha o CBR, dá uma ligada Nossa, tá linda Fala a verdade, Chico Ficou linda 192 cavalos, tá divertida, né? Ah, essa pintura é tipo animal, né, velho? Chico, agora você só tem um minuto, porque você passou a roupa na roupa, vai Olha o capacete Desculpa Viu só? Olha que linda Vá, beijinho É uma mulher maravilha, ó Nossa, ela tá linda, né? Animal O Gigi caprichou, velho, essa pintura ficou do caralho E esse chaveiro da Mulher Maravilha? É Mulher Maravilha É um chave É um chave Bom dia, bom dia Bom dia, meu senhor, tudo bem? Tá mandando bem aí, filho? Não, não sei Sei que não é hora que isso Pode falar Pode falar Você não tem nada mais chava Mas Você sai ali Ou então você sai cheio de encostar no azeve Se eu estiver aqui Tipo eu estava saindo aqui nazeve Ou você estava aqui Com medo de ir para azeve Então eu faço Com surpresa e a pergunta Vou lá Fecho ela E sai para azeve Porque Uba né É muito fechada Se eu não perder ela E não, tipo, pulhar a zebra, já viria aquela outra, agora vai levar o meu, você não vai sair daí. E aí, quando você tem que fechar, se você perder ela, não vão se revoltar, virar o maré, você faz um B assim, ó. Você não contorna, você faz um B assim, ó. A gente vai fazer um B sutil, não vem, não vem, não vem, mas é tipo, se perde, entra na tela, entra na zebra do B e sai, então é o que acontece. A zebra não, a zebra não, a zebra não, a zebra não é a referência, é a referência, só que a zebra não, nada. Então, você entra depois do ralto, tem que tirar aquele ralto, não tem o meu agindo, mas assim, esse tipo de ralto ali, você perde ela até o ralto, e o ralto, ele para a outra cera, entendeu? A gente vai fazer uma, a roupa da vitória é igual também, você entra fechado, fechado fica aqui, como é que você vai dar a mão, se você não vai tirar, tem que disparar a tua outra cera, entendeu? Olha, olha, vamos fazer mais uma, que eu quero, vai, e essa foi só melhorar, foi só melhorar, só que você estava dando a mão, só que você estava sendo indonista, velho, eu quero ser irmão, certo, no final da cera, entendeu? Obrigado, a gente vai, não, porra, obrigado, você estava do caraco, estava 7 horas da manhã, velho, não está só, não está bom para caraco. Vou pegar uma fruta, hum, as frutas, e aí, quem sabe, o próximo track eu vou ir lá, vai, linda, não é? Olha, olha, minha cara, essa moto é a minha cara. Vou ligar a câmera, porque, você que vai falar de certeza, a gente sempre começa falando de temas que vão ser na semana, precisa de um bom deixa aí, deixa aí deixa aí o nome é que você tá com a câmera, deixa aí é, dá conta com a câmera que beijo da foda né, velho é, é é, sai, deixa aí é, bom o grupo é F待って, é, надо que te descaril, bomba vim, o velho vai és é seu é é é é Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? 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 O que é isso?